A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar De uma flor que tem espinhos Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Saber viver